Sejam bem-vindos mais uma e pela última vez a redação do Elonder. Como assim? Significa que vocês vão parar de produzir vídeo? Não, muito pelo contrário, a gente vai aumentar a nossa produção de vídeos. O que acontece? Hoje a gente faz as gravações para o canal do YouTube, aqui na redação, que é o lugar onde a gente trabalha para o site. Então toda vez que a gente vai gravar um vídeo, a gente precisa ou parar as produções aqui da redação, ou a galera precisa trabalhar na miudinha para não atrapalhar. Deixa eu mostrar para vocês como funciona. Essa daqui é a nossa redação. A galera não está aqui agora, mas se eles tivessem, eles iam estar sentados aqui na mesa e trabalhando bem na miudinha para não atrapalhar a gravação, entende? Sem falar que a gente precisa fazer uma revolução na sala para organizar a estrutura para a nossa gravação. Aqui um Inception. Como nós vamos aumentar a produção de vídeos que a gente faz aqui para o canal do YouTube, não vai ser mais possível fazer isso sem prejudicar o conteúdo do site. Então a gente está reformando um quarto que a gente tem aqui no andar de cima da nossa casa para servir única e exclusivamente... Única e exclusivamente é redundância, né? Para reservar exclusivamente as produções de vídeo. O quarto vai ficar muito legal, vai ficar muito top. A gente vai mostrar para vocês na semana que vem, provavelmente já vai estar finalizado. Então a gente deve passar aí uma ou duas semanas sem postar vídeos novos, mas não se preocupem porque vai valer muito a pena. A gente vai se dedicar bastante para que o nosso canal do YouTube traga conteúdos tão fortes quanto o nosso site e possa ser mais um braço forte do Lombre para trazer dicas importantes para a sua vida. E a gente vai aproveitar esse momento de reformulação para pedir a sua ajuda. Vamos construir junto esse canal do YouTube. Manda suas sugestões, seja aqui nos comentários, seja no e-mail que a gente criou exclusivamente para esse canal, que é o youtube.com.br e participa com a gente também. Então fica ligado que daqui a pouco a gente mostra como ficou esse quarto que a gente está preparando e traz os conteúdos que estamos planejando aqui para o YouTube. Nos vemos em breve!